Música Eu não sei, não conhecerei o rio Eu não sei, não conhecerei o rio Mas ninguém sabia que ele era escolhido Pra tirar todos os teus amigos que lutam Quem era o menininho, era o mais velho Quem era o menininho, era o mais velho Aquele menininho, era o mais velho Quem foi o menininho Que Deus levantou para a grande nação Que nos preparou para desviar Abre cada caminho Quem era o menininho Que nos preparou para desviar Que nos preparou para desviar Abre cada caminho Quem era o menininho Que nos preparou para desviar 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 E Deus levantou para a grande nação E o preparou para nos guiar Vem caminho no mar, para Israel passar E cada mil dos meus fez atravessar Quero ser, como Moisés, um grande campeão Quero ser, como Moisés, forte e sabidão Quero ser, como Moisés, e obedecer as leis Quero ser, como Moisés, amigo de Deus Era Moisés Era Moisés Com o rei, eu dou a Moisés Grande campeão Vem caminho no mar, para Israel passar E cada mil dos meus fez atravessar Vem caminho no mar, para Israel Vem caminho no mar, para Israel Vem caminho no mar, para Israel Que não era sapichão, não, não Faral perdeu, não viu a voz de Deus Faral perdeu, que não era amigo, não E aí É, é, é!